Olá, tudo bem? No programa de hoje vamos falar sobre o Congresso Vocacional de Ocesano em preparação ao 4º Congresso Vocacional do Brasil, que será realizado em setembro lá no Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida. E você sabia que aproximadamente 250 pessoas como padres, seminaristas e leigos de toda a diocese de Apucarana participaram do encontro aqui no CEDRA? Veja todos os detalhes a partir de agora em nossa reportagem. Nós temos realizado no Brasil já vários encontros em preparação ao Congresso Nacional que é um Congresso de Reflexão Vocacional que acontecerá em Aparecida. Durante esse dia de hoje nós estamos refletindo sobre o contexto da fé, a animação vocacional, o discernimento frente aos jovens e também o processo da cultura vocacional que se implanta, seja na nossa diocese como também em toda a realidade do Regional Sudois que compreende todo o Estado do Paraná. Nós estamos nos preparando para o 4º Congresso Vocacional do Brasil, que acontecerá em setembro. Porém, para que esta preparação seja efetiva e ela seja frutuosa, todas as dioceses são convidadas a trabalhar em o tema do Congresso, que é Mostra-me, Senhor, os teus caminhos em sintonia com o discernimento vocacional. E a partir disso nós inserimos na dinâmica do Congresso Nacional, trazendo as perspectivas de discernimento e também de cultura vocacional para a nossa diocese. Então nós nos preparamos aqui para depois, posteriormente, acontecer a nível nacional. E lógico, o senhor vai estar neste encontro importantíssimo. Isso. Eu fui convidado para auxiliar na preparação, então uma parte do texto base, eu auxiliei na escrita e depois também, no dia, na execução, uma das oficinas, que vai ser a oficina sobre projeto de vida e juventude, a partir da ótica vocacional, então será conduzida por mim. Na verdade, a minha área de formação, tanto em mestrado quanto em doutorado, um pouco na antropologia teológica e na teologia espiritual, trazem esse recorte do projeto de vida e da vocação enquanto sentido de vida, e por isso estarei lá para auxiliar frente a uma oficina que nós teremos em uma das tardes do Congresso Vocacional Nacional. Algo tão grandioso, tão importante, como é que o senhor está se sentindo em poder fazer parte de tudo isso? Eu tive a possibilidade de participar de outros dois congressos a nível nacional, mas participando, não na coordenação, participando como todos os outros que estavam ali, isso em 2005 e 2010. Depois, em 2014, eu tive a possibilidade de organizar a nível nacional o simpósio vocacional que foi realizado em cinco regiões simultâneas, e eu estive na coordenação geral, trazendo então um pouco dessa experiência quanto à realidade de organização desses eventos. Nesse momento, eu participo numa outra esfera, como alguém que auxilia frente a uma formação, mas não na organização, mas realmente me traz uma alegria e uma satisfação poder saber que posso colaborar e, ao mesmo tempo, não somente colaborar, mas participar diante do processo de evangelização e também do crescimento da cultura vocacional no Brasil. E como tratar a vocação com as famílias, com os jovens, como lidar com esse assunto, padre? É interessante, porque nós vivenciamos uma realidade onde tudo é falado com muita abertura. E quando se toca no assunto vocação, geralmente temos um certo preconceito. Se configurou a falar que vocação é apenas para ser padre ou para ser religiosa. A vocação ultrapassa essa conotação apenas do padre ou da religiosa. Ser vocacionado ou ser vocacionada é assumir a vida, é se identificar e assumir a igreja enquanto a nossa casa, enquanto o nosso lugar, enquanto o nosso lar. E com isso, a partir desse nosso lar, a função a que sou chamado especificamente a assumir é a minha vocação específica como padre, como religioso, religiosa, como leigo casado, solteiro, enfim, como diácono, como bispo, todos temos lugar na igreja. E para isso, a vocação precisa ser redescoberta. E esse descobrir novamente o nosso lugar, o nosso processo de identificação, nos faz então nos colocar diante da graça de poder ter o nosso lugar na igreja. de ter o nosso lugar, não somente na igreja como uma comunidade de fiéis, mas participando, trazendo a minha identidade com ela. Então, se nós formos ver, falar sobre vocação é falar da identidade mais profunda, mais íntima que nós temos, daquela consciência de participação e ao mesmo tempo de protagonismo. Vocação para os leigos, que são tão importantes para a igreja. Isso. Nós, no Brasil, tivemos no último ano uma reflexão muito grande sobre os leigos. Mas ainda precisa muito mais, ainda precisamos fazer com que os nossos leigos tenham ainda mais um protagonismo, possam assumir, tenham o seu lugar, tenham o seu dinamismo, tenham a sua parcela de contribuição. Os nossos leigos, na verdade, trazem uma grande motivação. Quando o protagonismo do leigo for ainda mais, ainda maior dentro das nossas comunidades, com certeza as nossas comunidades serão ainda muito melhor do que já são. Então, nós convidamos pessoas das diversas paróquias, das 64 paróquias da diocese, e também representantes, inclusive de outras dioceses que se prontificaram a estar conosco. Nós temos representantes da vida consagrada, religiosas e religiosos, membros também de sociedades de vida apostólica, temos padres, seminaristas, diáconos, temos uma gama enorme de leigos e leigas que vêm das diversas paróquias, representantes da animação vocacional e representantes também da catequese, da coordenação de coroinhas, coordenação de jovens, pastoral familiar, terço dos homens, mães intercessoras, apostolado da oração, enfim, nós temos um contexto de pastoral de aliança que se encontra aqui hoje. Estamos reunidos em mais ou menos entre 200 a 230 pessoas, e com isso, durante todo o dia, estaremos numa reflexão bastante profunda sobre as vocações. Silvia, você é coordenadora de Cezana, o evento a nível de Cezano, como é que foi preparar tudo isso? Então, é algo muito especial. A diocese de Apucarana entra nessa união, nessa comunhão, com o serviço de animação vocacional de todo o país. Nós estamos aí às vésperas do 4º Congresso Vocacional Nacional, e a diocese de Apucarana, ela tem uma presença muito forte no SAVE a nível de diocese. Então, foi um prazer, nós estamos muito felizes em ter aqui conosco mais de 200 pessoas para somar, para falar, para dizer, para, olha, nós somos o SAVE, e nós estamos trabalhando, estamos presentes em praticamente todas as paróquias da nossa diocese. Então, é uma alegria muito grande. É sempre muito bom falar da vocação, despertar essa vocação em todos nós, né? Sim. A gente, nós às vezes temos a pretensão de achar que não temos vocação. E erramos muito quando pensamos isso, porque a vocação, ela está presente na mãe, no pai, no filho, no padre, na religiosa. Ela está presente em todo o povo de Deus. Estamos aqui para ser, somos vocacionados do Senhor. E essa é a nossa missão aqui na Terra. Eu já, desde assim, pequeno, né? Não sou muito grande, mas desde pequeno, já senti esse desejo, esse chamado. Eu acho, né? É difícil explicar o chamado de Deus, né? A gente não explica o chamado de Deus. Mas, desde pequeno, sempre tive vontade, mas nunca tive oportunidade, né? Vontade e oportunidade. Mas, e conversando com o Sovito, ele foi me animando. Sempre Deus coloca alguém na vida da gente, né? Um anjinho, alguém para, às vezes, nos dar aquele tapinha, aquele empurrãozinho. E, através do Sovito, eu passei a participar ali na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Arapongas. Mas, comecei como catequista e depois eu estudei na formação de coroinha por três anos. Mas, eu também nunca fui coroinha, né? Nunca fui coroinha. E aquele desejo, né? Foi ficando mais fervoroso ainda. Até que, um dia, eu conversei com a coordenadora do Sávio, ali da paróquia, né? E ela falou, Alessandro, vamos fazer os encontros vocacionais e tal. Era uma festa de 25 anos dela, de casada, e estava lá a irmã Nelly Bortoloto. Trabalhou muito tempo ali com as irmãs Palotinas, em Arapongas. Hoje, ela está em São Paulo. E ela convidou. E eu vim fazer o encontro vocacional, em 2010. Mas, fazer o encontro, não quer dizer que já ia entrar no seminário, né? Então, fiz o ano de 2010 inteirinho, encontro vocacional. No final do ano, eu teria que dar uma resposta, né? Uma resposta para entrar no seminário. E eu dei a resposta, sim, né? Então, deixei o emprego, deixei ali a família, né? Os amigos, de modo geral, a comunidade, e vim para o seminário. Deixar e não abandonar, né? Às vezes fala assim, ah, mas vai deixar e nunca mais. Não. Deixar quer dizer, naquele momento deixar e vir, então, viver uma outra vida. Não tive medo de responder, sim, ao chamado de Deus. Mas, Deus coloca pessoas e são instrumentos na nossa vida. Então, o Sr. Vitor, a Suelene, a Irmã Nelly, né? Tudo compõe a equipe vocacional, serviço de animação vocacional, que é muito importante ter em nossas paróquias, que dão um suporte. Claro que o primeiro promotor vocacional é os nossos padres, né? É os nossos padres. E o padre, ele quer ver frutos também no seu ministério ordenado, né? No seu ministério sacerdotal, os padres também querem ver frutos. Então, o padre Nilson Caetano, da Guadalupe, sempre me animou, sempre me motivou nas dificuldades, né? E no seminário a gente tem muita ajuda também. Temos os padres que são diretores espirituais, temos os padres professores, né? Na pastoral temos o povo de Deus que nos anima, nos ajuda, nos acolhe. Isso é muito bom. Isso anima a vocação, né? Ou as vocações. Mas o que eu digo? Não ter medo de responder, sim, ao chamado de Deus. Ele nos chama. A resposta é individual, né? Cabe a cada um dar a sua resposta. Não só para a vida sacerdotal, mas a vida religiosa. Precisamos de mais irmãs, né? Para servir também o povo de Deus. Trabalhar nos orfanatos, asilos, hospitais, né? Precisamos das irmãs também. Irmãs consagradas, irmãos consagrados. E, claro, a família, né? É onde sai também, né? Da família que também sai um novo padre, um novo religioso, uma nova religiosa. Então é um pouco isso, sabe? O desejo e a vontade. E responder, sim, a esse chamado de Deus. Digo para os jovens isso, né? Não tenham medo de responder, sim, ao chamado de Deus. Vale a pena. A gente até brinca, né? Vale a galinha toda, né? Não só a pena. Mas vale a pena responder, sim, a esse chamado de Deus. Eu sou muito feliz. Estou aí aguardando, então, a chegada do nosso pastor. Mais pra frente, ele me conhecer também um pouco, né? Por isso estou em Arapongas, para ficar perto de Apucarana. E assim ele possa me conhecer, eu conhecer ele, ele conhecer o candidato, para marcarmos as ordenações. Quem sabe, até o final do ano, ordenar aí diácono e padre. Irmã Marilsa, você veio lá de Curitiba. Fala um pouquinho sobre o que faz lá, o que está aqui fazendo também. Bem, então, eu sou responsável, coordeno a Pastoral Juvenil Vocacional da província, aqui do Paraná, dos Apóstolos Sagrados do Coração de Jesus. E eu estava de passagem, porque eu fui para Mato Grosso do Sul, até para preparar uma semana vocacional de duas irmãs, que vão fazer voltos perpétuos em Sete Quedas, e Antônio João. E nós, o nosso instituto, a nossa província, estamos vivendo o ano vocacional cleliano, que também, né? Esse encontro é o pré-congresso, né? Da vocacional aqui no Brasil, e que tem o lema, o tema da... Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. E por coincidência, providência também, nós também... O tema do nosso ano vocacional é Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Então, nós estamos nesse ano bem, assim, bem intenso, né? Na vivência, no cultivo, de ir ao encontro, na preparação, de viver intensamente a nossa vocação. Primeiro, a nossa vocação de consagrados, né? E também, de ir juntos, né? Ir ao encontro do jovem, ir ao encontro também da igreja, pra vivermos, trabalharmos juntos pela construção, né? Da vocação, da cultura vocacional. Então, pra mim, tá sendo uma grande oportunidade estar aqui, né? O primeiro... Lá eu pertenço à Arquidiocese de Curitiba, né? Mas estou participando aqui hoje, né? Por providência. Então, estou muito feliz, também conheço muito bem o Padre Valdeciro, ele trabalha muito em parceria conosco, né? Com formação, assessoria. Até o mês passado, ele esteve junto conosco, assessorando a nossa escola vocacional creliana, né? Que foi muito, muito importante. E também de grande abertura, participação das irmãs e leigos que estão conosco nesse caminho da cultura, de construir a cultura vocacional. Bem, eu acredito que a vocação, primeiramente, é alguma coisa muito importante que se chama chamado, né? O chamado de Deus, o chamado que nos chama e nos chama todo dia. Todo dia temos que dar o nosso sim a Deus. E foi nesse sim, por meio de um grande amor, ao qual eu dei a Deus, por meio dos grandes movimentos que eu fui participando da igreja, onde a gente começa, primeiramente, com liturgia, depois com catequese, missões. E com tudo isso, a gente vai aprendendo as coisas da vida, né? E vai criando sempre aquele amor por mais, sempre buscando mais. E esse sim foi necessário dar todo dia. Todo dia que foi preciso, que eu levantei da minha cama, foi necessário renovar o meu sim. E até hoje, esse sim ainda se renova a cada dia da nossa vocação. A vocação, nada mais é que muita perseverança. Sem perseverança, a gente não consegue aquilo que a gente deseja. E vocação, não é só questão de ser sacerdote, religioso ou religiosa, mas também é questão de ser pai, mãe, e tudo aquilo que a gente deseja ser em nossa vida. Então, tenha perseverança naquilo que você goste e lute por ele. Que desperte em nós a nossa vocação. Gostou da nossa reportagem? Gostou do nosso material? Deixe aquele like, compartilhe. Ajude o nosso canal a crescer ainda mais. DATV, o canal oficial da Diocese no YouTube. DATV, o canal oficial da Diocese no YouTube.